Esse é o Uncapsule e a gente vai falar agora sobre cashback. Você já ouviu essa palavra recentemente, né? Ou seja, agora estão discutindo a questão da reforma tributária e tem se falado em cashback do povo, em restituição para o povo. Que diabos estão querendo dizer com isso? Vamos tentar entender essa história? E será que isso é uma coisa positiva? Essa notícia foi sugerida por Marileca, Ursal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o cashback do povo é uma palavra que está sendo muito usada pela equipe da reforma tributária. Por que estão usando muito essa palavra? Porque, mais uma vez, o Brasil vai apostar em impostos sobre consumo. Aqui no Brasil existe uma enorme preferência por esse tipo de imposto por um motivo muito simples. Você taxa a pessoa diferente de quem está realmente perdendo dinheiro. Eu explico. Quem vai recolher esse dinheiro para os cofres públicos é o comerciante. E quem está sendo taxado de fato é o consumidor. Então é muito mais fácil para o governo arrecadar esse tipo de imposto. Aqui no Brasil o governo adora isso, ele não quer ter trabalho, não quer ter dor de cabeça. Então ele adora imposto sobre consumo. Mas muita gente tem uma crítica sobre esse imposto sobre consumo que é a seguinte. Isso afeta muito mais os mais pobres do que os mais ricos. É o contrário do que se imaginava. Uma estrutura de imposto na visão de algumas pessoas deveria ser o contrário. Deveria atingir mais as pessoas ricas do que as pessoas pobres. É o que eu falo para vocês. No final das contas isso é uma besteira. Porque todo imposto é imposto sobre a sociedade. Todo mundo acaba pagando de qualquer forma. Mas existe essa visão de que tem que se favorecer os mais pobres. Então é por isso que no imposto de renda, por exemplo, você tem aquela tabelinha progressiva. Se você ganha mais, você paga mais. Mas você pode perguntar assim. Se a alíquota do IVA vai ser 25% para todo mundo, como é que o pobre vai pagar mais do que o rico? E a explicação é simples. Porque isso daí você paga no consumo. Então se você pegar a renda total do rico, uma parte dela é consumo. É verdade. Ele compra comida, ele come. Enfim, ele tem o consumo dele. Mas uma parte ele investe. Uma parte ele faz outras coisas. Faz operações financeiras. Ele pode emprestar para outra pessoa. E essas coisas não são consumo. Então isso acaba não sendo tributado pelo imposto de consumo. Ao passo que a pessoa pobre, amigo pobre, quando dá sorte, consegue comprar comida para viver o meio. Então o dinheiro vai todo ali. Tudo é taxado com esse imposto para consumo. Então, assim, é o que eu falo para vocês. A minha visão é que isso não faz diferença nenhuma. Mas a visão de algumas pessoas é que esse tipo de imposto que penaliza mais o mais pobre é pior. Por que eu digo que não faz diferença? Porque é o que eu falo para vocês. No final das contas, a economia se ajusta ao imposto. Então, de qualquer forma, todo mundo vai pagar aquele imposto no final das contas. Entendeu? Então não adianta também ficar para fazer. Ah, vamos tributar isso, tributar aquilo, tributar aquilo outro. Não, tem que botar imposto para o banco. Não adianta. No final das contas, todo mundo paga o imposto do banco porque o banco vai repassar na tarifa. Então, é meio que inútil esse tipo de coisa. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Mas, enfim. Então, existe essa discussão. E como o governo está fazendo uma reforma tributária justamente focada em imposto de consumo, o pessoal levantou. Peraí, vocês estão fazendo um negócio que vai justamente prejudicar os mais pobres? O Lula não é o pai dos pobres e coisa e tal? Aquele negócio todo, né? E aí eles se saíram com essa ideia do tal do cashback. Não, o que a gente vai fazer um cashback do povo para devolver parte do imposto do povo, né? E daí tem um monte de gente falando isso, mas assim, a verdade é que ninguém falou exatamente como é que vai funcionar esse cashback, não, tá? Algumas pessoas, o que falaram até aqui que a gente tem nas matérias? Então, primeira coisa, ninguém sabe como é que é de verdade. Eu vou explicar do pouco que tem aqui, né? Cashback, em última análise, é a tradução de restituição do imposto de renda. Você que recebe salário, você já fez a restituição do imposto de renda, né? Quem ganha salário um pouquinho mais alto via CLT, o seu empregador é obrigado por lei já pagar uma parte de imposto todo mês. Então, todo mês, o seu salário já vem descontado, o desconto do imposto de renda. E quando chega no final do ano, na verdade, em abril do ano seguinte, né? Você faz a sua declaração de imposto de renda, em que tipicamente vai dizer que o imposto que você tem a pagar é menor do que o que já foi tirado de você. E é um absurdo isso, porque, né, em tese o governo está tirando dinheiro de você a mais do que ele tem direito pela lei para depois forçar você a fazer uma declaração. Mas esse é justamente o truquezinho para forçar você a fazer a declaração do imposto de renda. Porque é aquele negócio, né? Você tem dinheiro a receber do governo, então você tem interesse em fazer a declaração do imposto de renda para receber essa restituição do imposto de renda. Isso é o cashback, é a tradução direta disso. Então, o que eles estão dizendo aqui é que vai haver um cashback para o povo, uma restituição do imposto de renda para o povo. Mas como é que vai funcionar isso? O povo vai ter que fazer declaração de imposto de renda para justificar o gasto e coisa e tal? Não sei como é que vai ser isso daí, né? O mais provável, segundo o que eu vi aqui, o pessoal está falando em usar o cadastro único. Então, qual que seria essa ideia? A ideia, o cadastro único, para quem não sabe, é um cadastro que tem no governo federal de pessoas que recebem benefícios. Se a pessoa é uma família de baixa renda, ela faz o cadastro único e aí, dependendo da renda que ela tem, ela pode ter direito ao Bolsa Família, pode ter direito a não sei o que lá, pode ter direito a não sei o que lá. Então, tem um monte de gente cadastrada ali no cadastro único que é tipicamente o pessoal de renda mais baixa que usa programas assistenciais do governo. Então, o que que estávamos falando aqui? Que você vai pegar do imposto todo arrecadado, você vai tirar uma porcentagem, sei lá, 5%, 2%, um valor de alguma porcentagem disso arrecadado e vai distribuir para essas pessoas do cadastro único, elas vão receber um dinheirinho lá na conta delas, no final da conta, né? Então, esse seria o cashback, uma maneira mais simples, né? Porque a outra maneira seria você exigir que esse pessoal todo fizesse declaração do imposto de renda para poder ter restituição disso daí. imagina a dor de cabeça que seria. Justamente o pessoal mais pobre, o pessoal que não tem tanta escolaridade, o pessoal que não tem acesso à internet para fazer uma coisa dessa, você obrigar eles a fazer uma declaração seria uma loucura. Não sei, ainda não definiram nada como é que vai ser. Eu estou imaginando que não fariam uma coisa dessa. Mas aí que vem a grande coisa que eu quero colocar para vocês aqui, né? Estão usando esse negócio cashback do povo para poder contra-argumentar o ponto de que, olha só, imposto de consumo é ruim. A gente deveria diminuir o imposto de consumo, né? De novo, na visão deles. A minha visão não faz diferença nenhuma. Mas na visão deles o imposto é ruim. E daí eles estão contrabalançando com essa ideia de que o cashback vai resolver. E aí que eu falo para vocês, vai resolver nada. Impossível resolver desse jeito. Sabe por quê? Porque o valor que você vai tirar vai ser ínfimo no final das contas para cada pessoa que está lá no cadastro único. 40% da população brasileira estão no cadastro único. Então se você pegar 2%, 5% do imposto recebido e dividir por esse pessoal todo vai dar uma merreca para todo mundo. E tem que dar, porque na verdade como esse pessoal é o pessoal que é a base de contribuição, né? O pobre acaba contribuindo muito no final das contas, né? É um número grande. Se ele receber tudo de volta que ele pagou de imposto vai acabar sendo um valor muito alto. O governo não vai conseguir arrecadar o que ele precisa arrecadar com o imposto. Então no final das contas não tem saída. Esse cashback do povo é só uma palavra bonitinha que eles estão botando aí. É uma ideia para tentar dizer que não, a gente vai resolver o problema da progressividade do imposto porque vai ter o cashback e coisa e tal. Mas esse tipo de coisa aí eu não sei se funciona não. No final das contas isso está mais para ser um dos gatilhos que à medida que a negociação for caminhando lá no Congresso acaba sendo derrubado. Acho pouco provável isso ser implementado de alguma forma. eu estou torcendo para essa reforma tributária como um todo fazer água não funcionar mas vamos ver como é que vai ser. E como é que vai ser essa devolução? Vai ser uma vez por ano? Vai ser uma vez por mês? O cara vai ter que ter conta no banco para receber? E as pessoas que são tão pobres que não têm nem conta em banco para receber? Como é que elas vão receber esse dinheiro? É o tipo da coisa que não vai dar certo. Isso não tem como funcionar essa ideia deles. É só mesmo um argumento para tentar quebrar a resistência ao imposto de consumo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.